Olá pessoal, na trilha dos achados aí de novo, bora lá para mais um vídeo, o vídeozinho de hoje bem bacana, uma caçada rápida para a gente comemorar aí os nossos 100 inscritos, é isso mesmo, batendo os nossos primeiros 100 inscritos e a gente agradece a todos vocês que se inscreveram, que estão aí inscritos no canal e para você que vai se inscrever já já, assiste esse vídeo aí e hoje eu estou aqui ó, nessa pracinha aqui, não esqueci do bolo, tá gente, acho que tem bolo hoje hein, e a gente vai nessa pracinha aqui, Vamos dar uma olhada aí, para ver o que a gente acha hoje, bora lá É isso aí pessoal, vamos lá com a caçadinha de hoje, opa, tem um sinalzinho aqui E vamos investigar já esse sinalzinho aí, primeiro sinalzinho, primeiro sinalzinho de hoje galera Estamos procurando tesouro Tesouro Caçando Estamos gravando por Youtube, canal na trilha dos achados Trilha dos achados Trilha dos achados, que é o nome E trilha dos achados Beleza? Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal E compartilha o canal aí Compartilha, valeu gente Valeu, e vocês vão estar lá hein Trilha dos achados E a molecadinha aí Galera, tem um sinalzinho aqui ó Mas só o que que acontece, eu preparei tudo E deixei a pazinha lá no carro Vou pegar a pazinha lá e já volto Tá bom? Prontinho Já busquei Só que eu vou ter que colocar aqui Deixa eu colocar no cantinho aqui Que vocês conseguem Consigam ver aí alguma coisa Enquanto isso a gente procura aqui galera Tá aqui ó Um parafuso Um parafusinho aí ó Top né galera Primeiro achadinho de hoje aí Já valeu o like hein Um sinalzinho aqui Ah tá Mas é uma tampinha galera Bora lá Então gente Como havia dito Estamos aí Com 100 inscritos No nosso canal Os primeiros 100 inscritos É quem tem canal aí né Quem já Trabalhou aí com o YouTube né Sabe que não é fácil né Tem inscritos Quem olha assim e pensa Ah não é nada né Mas é muita malhação Né E quantos vídeos Nós já fizemos Quantas caçadas Quantos erros Quantos acertos E 100 pessoas né Envolvidas É É É É o sinalzinho do Do papelzinho de bala aí galera E esse maço aqui E esse maço aqui Você parar aí Jogar no lixo ali Então assim galera É Muita gente envolvida Meio mal São 100 inscritos né São 100 pessoas envolvidas São 100 pessoas envolvidas Antes de passar o pinpoinho de bala aí Antes de passar o pin pointe para dar mais um confere O que for está aqui ó Mais um Mais um parafusinho aí galera Especial Vamos dar uma confere Para ver se tem mais Botou para vibrar aqui Mas não Está vibrando É só isso mesmo galera Parafusinho aí Vai vambora lá né Nossa caçada raiz É isso mesmo Se a gente tivesse Se a gente tivesse aí Uma condição bacana mesmo No canal Com certeza A gente estava Era com o Equinox Com o Vanquish Com o Deus 2 Né Mas Ainda não podemos Ainda não estamos nesse patamar aí galera Então A gente vai fazendo Com esse que tem Com o que tem Aqui ó O lacre O lacrezinho aí galera Um sinalzinho ali Vibrou Vibrou aqui ó Mais Mais um parafuso aí galera A pracinha dos parafusos hein Eu acho que essa praça Vai cair Vai cair Quando eu sair daqui É tanto parafuso Olha lá Saiu Vem aqui Ó Chego balançando para trás E passo lá É assim que eu achei A moedinha no vídeo passado aí Que estava dando sinal né Do balanço Eu Interferi Tem alguma coisinha aqui galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau 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 as chaves e as chaves encontradas aí provavelmente né a babá veio a mamãe brincar aí com a criancinha e perdeu uma chave encontrada a galera deu um sinalzinho aqui bacana também e aí 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 embora e aí e aí Deixa eu estar Fumando e na verdade Ah, isso aqui é 180 pontos. De 2000 e... Aí, essa aqui, isso aqui é de sempre, né? Destinar para o lugar certo, a nossa coleção lá. Opa, vamos lá, voltando aqui com os nossos resumos de hoje, da caçadinha de hoje. Bom dia, alguém já está aqui para descobrir para a gente aí a data da moeda e já descobriu, né? Então, vamos lá, vamos embora para os nossos achados de hoje. Achado da placinha. Vamos lá, o que a gente achou, né? Bom, caçadinha rápida. Tivemos aqui tampinha. Tampinhas, tampinhas. Os lacres, os lacres, né? Isso aí não pode faltar, né? Falta de educação. Chave, pelo arbolinha, né? Já vê que está bastante ferrujadinha, né? Está ali um bom tempinho, né? E parafusinhos. Achamos parafusos, provavelmente, dos brinquedos, né? Que aí a manutenção faz, corta aquele parafuso, troca e cai pela terrinha mesmo, né? Então, a gente chama mais parafusinhos. E a moedinha de cinco centavos. É uma moedinha de cinco centavos, já bem ferrujadinha, já está ali um tempinho. E a Maria viu que é 2016. 2016. Ano 2016, que é a moedinha de cinco centavos que a gente achou hoje, tá? Então, está aí a nossa descobridora das latas, Maria Flor. Caçadinha. Vamos enxergando. E chegamos vocês inscritos. Sem inscritos, hein, mãe? Sem inscritos. É uma luta. Fazer. Vou fazer, né? O bolo. O bolo. Calma, que dia. Calma, já, já. Mas antes a gente tem que falar o seguinte. Você que está chegando aí no canal e não é inscrito, corre lá e se inscreva. Tá? Porque a gente precisa da sua inscrição. A gente está vendo lá, 79% de quem visita o canal não é inscrito. Verdade. Só 20% é inscrito. Então, faz o seguinte, cara. Já que você vai sempre aqui, está sempre aqui no canal, está sempre assistindo os nossos vídeos, curte lá, dá aquele inscrito lá, dá uma inscriçãozinha. Ativa o sininho para você ficar sabendo tudo o que rola ali no nosso canal. Tá? E vou falar com relação ao like. O seu like é muito importante sim. Porque quanto mais like o vídeo tem, o YouTube vai mandar para mais pessoas também terem acesso ao vídeo, além dos inscritos. Então, isso é muito importante para a gente fazer o nosso canal crescer. Tá, joia? E agora, a cereja do bolo. É isso aí, pessoal. Na trilha dos achados, os primeiros 100 inscritos nossos do canal. Todo mundo aqui, acabou virando uma festa, um negócio, né, gente? E você, muito obrigado a você que se inscreveu no canal, tá? Você que já está inscrito, você que não é inscrito ainda. Ativa o sininho aí para você ficar por dentro de tudo que se passa no canal. Porque o like é muito importante. Dá aquele joinha aí. Tá bom, gente? Palmas para o canal, na trilha dos achados. Palmas a todos os inscritos. Yes, yes, yes. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.